Nunca morri de amores por corrida, mas depois de testar o Olympus Corre 3, acho que meu lado corredor aflorou. Ele é leve, confortável, super respirável, além de lindo. Como sou corredor iniciante, não passei dos 7km por vez com ele, mas depois dos 50km rodados em 3 semanas, posso garantir que vale o investimento. Ele tem um amortecimento criado para corridas no asfalto, só que também funciona super bem na esteira e no gramado. Pela minha experiência, o tênis deixou a passada mais leve, garantindo uma corrida com menos risco de dor no final do exercício, e ainda me ajudou a diminuir o tempo nos 5km. Outra vantagem é a opção do terceiro furo para o cadarço, que ajuda a dar mais estabilidade e segurança contra torções. Vale destacar também o design, que é um show à parte. São cerca de 9 opções diferentes para escolher, desde os mais básicos até os mais coloridos. Como ponto de atenção, vale lembrar que ele é um tênis de corrida, então para exercícios de musculação, ele pode não ser a melhor escolha, melhor optar por um tênis de solado mais reto. Curtiu? E quer sair correndo por aí com o seu também? É só pedir o link dos modelos do Corre 3 que a gente te manda.